Boa noite. Para dar início à chamada fase 2 do seu governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na semana passada o PPA, Plano Plurianual. É o ponto de partida para a mudança na política de transição para uma política de crescimento econômico. O Plano Plurianual, que define as prioridades do governo no período que vai de 2004 a 2007, será agora submetido à discussão nacional. E o Roda Viva dá início a esse debate aberto hoje, entrevistando o cientista social e economista Guido Mântega, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Guido Mântega, italiano de Gênova, que veio para o Brasil com pouco mais de 2 anos de idade, é formado em Ciências Sociais e Economia na Universidade de São Paulo, onde também especializou-se em orçamento. Ex-integrante da equipe de Fernando Henrique Cardoso no Cebrap, nos anos 70, teve sua primeira experiência em administração pública em 1988, dirigindo o setor de orçamento da Secretaria de Planejamento da prefeita Luísa Erundina, em São Paulo. Aproximou-se depois de Luís Inácio Lula da Silva, tendo o papel de destaque nas campanhas como assessor econômico e um dos coordenadores do programa de governo do presidente eleito. Desde que assumiu o Ministério do Planejamento, Guido Mântega vem trabalhando na definição das ações de longo prazo do governo, estabelecidas agora no Plano Plurianual, anunciado na reunião ministerial da semana passada. O documento é tido como a peça-chave do planejamento social e econômico do governo Lula. É a estratégia para o desenvolvimento do Brasil nos próximos 4 anos. Mas é também um plano de longo prazo, destinado a promover o crescimento através da expansão do mercado de consumo. O Plano Plurianual já pode ser conhecido pela internet, através do site do Ministério do Planejamento, www.planejamento.gov.br. São quatro prioridades do curto ao longo prazo. Reduzir a vulnerabilidade externa, fazer grandes investimentos em infraestrutura, reduzir as desigualdades regionais e constituir um mercado de consumo. O Plano Plurianual vai ser apresentado ao Congresso no segundo semestre, mas também será submetido ao debate da sociedade, através de 27 audiências públicas em cada um dos estados brasileiros. Para entrevistar o ministro Guido Mântega, nós convidamos Marco Antônio Rocha, editorialista do Jornal Estado de São Paulo. Leonardo Atuc, editor de Economia da revista Isto é Dinheiro. Nelly Caixeta, editora executiva da revista Exame. Maria Clara RM do Prado, colunista do jornal Gazeta Mercantil. João Carlos de Oliveira, editor de Economia da revista e do site Primeira Leitura. E Marcos Augusto Gonçalves, editor de opinião do jornal Folha de São Paulo. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E você pode participar do programa, fazendo a sua crítica, mandando a sua sugestão, fazendo a sua reclamação pelo telefone 0 operadora 11 252 6525. O nosso fax está aí na tela, 0 operadora 11 3874 3454. E o endereço do programa na internet é rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, ministro. Boa noite, Marco. Eu li aqui atentamente esse plano Brasil de Todos, quer dizer, a síntese do PPA que está disponível na internet, e queria já colocar em discussão uma questão que me parece a questão chave, pelo menos do meu ponto de vista, que é o que muda do governo anterior, do governo Fernando Henrique, para o governo Lula. Trata-se da questão de como financiar o investimento em infraestrutura, como financiar o crescimento do país. O plano diz aqui com todas as letras que vai se procurar aumentar o investimento interno, quer dizer, se conseguir o dinheiro aqui dentro. E também, evidentemente, está claro que não há menção em nenhum aspecto desse plano, que não se farão privatizações. Agora, o plano também admite que o cobertor é curto e diz que a questão central, se eu não me falho a memória, é definir as prioridades. Não é só, digamos assim, uma declaração de intenções? Não fica muito difícil colocar isso na prática e fazer, passar esse nó? Quer dizer, o nó do Brasil não é justamente a falta de capital para investir em infraestrutura, para dar o arranque aí, digamos, para que a gente tenha mais emprego, mais crescimento? Bom, Marco, em primeiro lugar, o que muda é que nós temos um plano e o governo anterior não tinha plano nenhum. Então, nós temos um projeto de desenvolvimento, nós estamos reintroduzindo o planejamento econômico, que é algo que foi esquecido. O Estado, neste planejamento, passa a ter um papel diferente. Ele é indutor de investimentos, ele coordena, ele assume responsabilidades, ele estimula determinados setores que são prioritários. Ou seja, o mercado não resolve uma série de coisas, resolve umas, não resolve outras. Então, o Estado tem um papel mais ativo, faz política industrial, política agrícola, política de desenvolvimento regional também esquecido no país e política social também que não se resolve automaticamente. É um plano que prevê a utilização de mais poupança interna do que a externa, porque a poupança externa é perigosa. Nós vimos ao longo desses oito anos o que aconteceu quando há turbulência externa e tudo mais. Então, nós temos que mobilizar a poupança doméstica. Não vamos fazer privatização porque também não tem mais o que privatizar, porque já privatizaram tudo, acabaram com o capital, não tem mais o que privatizar. Então, nós queremos atrair capital privado de outras maneiras, fazendo parcerias público-privadas. É uma forma moderna de atrair o capital privado para obras de infraestrutura, grandes rodovias, hidrovias, mesmo obras de energia elétrica, onde o capital privado se responsabiliza pelo investimento. E nós garantimos a rentabilidade. É um modelo novo, já foi usado em alguns países, por exemplo, a Inglaterra, a Itália utilizam esta modalidade. É bom porque não indivíduo Estado, não aparece na dívida pública, que é nosso constrangimento de hoje. Você sabe que hoje nós estamos lá, estamos no limite da dívida. O governo anterior gastou tudo o que podia, nos deixou a dívida e aí, então, é uma saída para você atrair o capital privado. É claro que, ao longo do tempo, outras saídas também serão postas em prática. A mobilização de um mercado de capitais, que não existe no Brasil, mercado acionário, acostumar as pessoas a fazerem aplicação no mercado acionário e não só no mercado financeiro, as empresas conseguirem empréstimo através de debêntures e mobilizar os empréstimos do setor privado, que existem, mas que estão guardadas nos cofres dos bancos. Os bancos, em vez de colocar dinheiro para crédito, para investimento, para consumo, preferem só ficar nas operações de tesouraria, nas operações da dívida pública e o crédito está muito pouco alavancado no Brasil, em linguagem técnica, que significa que o dinheiro fica parado, o governo não se imobiliza. Mas, ministro, como é que o governo pretende atrair esses investimentos, fazer com que o empresário tire o seu dinheiro do banco? Como é que você vai competir como governo com os bancos, que dá a melhor remuneração? Que garantia de retorno que o governo pode dar para esse empresário que vai investir numa ferrovia ou numa rodovia? São dois movimentos. Primeiro, baixando a taxa de juros, a taxa Selic. Hoje, você faz um ótimo, excelente investimento, uma aplicação, sem nenhum esforço, compra papéis do governo e ganha uma fortuna. Mas, se essa taxa cair, esse investimento será menos atraente. Aí, você tem que estimular o lucro através da produção, através do investimento produtivo, que é o que se faz na maioria dos países, é normal na maioria dos países. Então, essa é a primeira providência. A segunda providência, para estimular o investimento privado, é uma normatização. Eu acho que aqui no Brasil faltam regras claras para os investidores, para os aplicadores. Nós tivemos uma experiência ruim, principalmente com o setor elétrico, onde o governo anterior tinha criado um modelo, o modelo não deu certo. No meio do caminho, ele mudou as regras, ficou uma salada e nos deixou de herança um pepino para administrar. Então, o que nós estamos fazendo agora é estabelecendo as regras para o setor elétrico. Que mesmo nesse setor, nós temos que atrair capital novo, porque o setor elétrico precisa ampliar a sua oferta de energia. A energia é um bem que se demanda cada vez mais, 4%, 5% a mais por ano. Então, você tem que pensar a longo prazo. A curto prazo, está sobrando energia. As empresas, as distribuidoras estão até reclamando que estão com prejuízo. Mas, daqui a pouco, o país crescendo, você passa a absorver esse excedente e aí você precisa de novos investimentos. Tem que olhar lá adiante, nós já estamos tomando as prejuízo. Ministro, o senhor tem, nas suas entrevistas, o senhor tem concordado, digamos assim, com essa atual política de juros. O senhor concorda em que os juros, neste momento, nessa fase de transição, tem que estar nesse patamar. E, embora o senhor defenda, como acabou de fazer agora, uma queda paulatina das taxas de juros para poder... para que as pessoas deixem de investir em papéis do governo e passem a investir em outras coisas. Mas o nível da taxa de juros não é, digamos assim, determinado pelo governo brasileiro. Na verdade, nós estamos com essa taxa de juros altíssima por causa da crise cambial que nós tivemos no ano passado. Quer dizer, são as circunstâncias internacionais que determinam a taxa de juros no Brasil. Como é que ela vai... como é que o governo vai fazer para ela cair? Eu queria só pegar uma carona na pergunta do Marco Antônio Rocha e queria que o senhor explicitasse quais são as condições que o senhor imagina, que o senhor visualiza, que permitiriam a queda da taxa Selic. Porque, quando o senhor fala, ah, os projetos vão vir, porque a taxa Selic vai baixar, fica... as pessoas parecem que não... eu não consigo entender, quer dizer, a taxa Selic vai baixar, mas em que situação? Qual é o cenário com o qual o senhor trabalha que permitiria, que viabilizaria a queda da taxa Selic? Marco Antônio, eu vou ficar de costas para você, porque a Maria Clara merece dar nada contra. Mas, bom, em primeiro lugar, juros altos e remédio amargo, eu acho que ninguém gosta, exceto os banqueiros, talvez. E mesmo eles dizem que não gostam, que eles preferiam ter uma taxa Selic menor, porque a Selic é a taxa de captação dos banqueiros. O governo está tomando uma série de providências justamente para criar um cenário adequado para a queda da taxa de juros. Toda essa política econômica, política fiscal que nós estamos fazendo, a recuperação da confiança e da credibilidade para a qual nós estamos nos empenhando, vai justamente no sentido de criar as condições para que a taxa de juros caia. Primeiro, a política fiscal que nós fizemos. Fizemos um aumento do superávit primário de modo a estancar a escalada da relação dívida-PIB. Você sabe, quanto maior a relação dívida-PIB, maior o risco de você não pagá-la. No governo anterior, ela tinha chegado a 65% do PIB. É um patamar muito alto. Uma parte por causa do câmbio, é verdade. Nós já voltamos para 55% do PIB. E se o dólar ficar em torno de 3, vai para menos do que isso, vai para 52, 53% do PIB. Então, uma das primeiras razões, primeiras condições é essa, manter sob controle a trajetória da dívida pública. Em segundo lugar, diminuir o risco-país. O risco-país que chegou a 2.400 pontos no ano passado, entre os três países com maior risco do mundo, o que era um absurdo, era um exagero, evidentemente. Mas, enfim, estávamos lá e hoje voltou para um patamar razoável, ainda muito alto, por meu gosto, 700, 800 pontos, acho que dá para reduzir mais. Também isso ajuda a reduzir a taxa de juros, porque isso reflete no Cibondo externo, mas também acaba refletindo de alguma forma aqui dentro. As reformas que nós estamos fazendo de modo a dar mais estabilidade fiscal para a economia, por exemplo, a reforma da Previdência, que é um dos maiores déficits que nós temos, 4% de déficit por ano, com a reforma nós vamos diminuir esse déficit, melhorar a situação. A reforma tributária também, que vai simplificar o sistema tributário, vai melhorar a arrecadação, vai aumentar a eficiência da economia brasileira. Então, além disso, mudança da lei de falências, que possibilita a recuperação do crédito de forma mais fácil. Então, você veja que é um conjunto de medidas que vão no sentido de dar uma estabilidade fiscal e uma estabilidade... Bom, com tudo isso, nós conseguimos baixar o dólar. O dólar caiu e a inflação também está caindo. Sim, ministro, mas essa estabilidade fiscal, ela está sendo conquistada nesses últimos anos com aumento de arrecadação. Quer dizer, cada vez mais o governo tem que ir ao setor privado, aumentar impostos para poder cobrir os seus gastos. O equilíbrio fiscal, o ajuste fiscal, não tem sido feito com corte de gastos. E as contas que alguns analistas estão fazendo, ministro, é que com a reforma da Previdência e a reforma tributária, a carga tributária no país aumentará mais ou menos. Tem gente que está calculando que isso resulte em um aumento de 3% a 4% do PIB. Vai para 40%. Sairia de 36% do PIB para 40% do PIB. Ou seja, mais uma vez, o equilíbrio fiscal será buscado às custas de maior imposto, maior taxação, sobre o setor privado. Isso, obviamente, deixa uma margem muito estreita para o setor privado investir. Então, eu queria que o senhor me explicasse como é que essa mágica vai funcionar, porque, na verdade, o ajuste sendo feito por esse lado... Entramos em uma outra seara. Estou dizendo que nós estamos criando as condições para que a taxa de juros possa cair. A bolha inflacionária tinha sido causada justamente por uma elevação do dólar, por causa da instabilidade, por causa da insegurança, o perigo da moratória. Tudo isso já retrocedeu. Então, a inflação já está caindo e, daqui a pouco, vai permitir uma queda da taxa de juros. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo o ajuste fiscal cortando, sim, despesas do governo. Ao contrário do que se fez nos últimos oito anos, onde o governo aumentou os impostos, os tributos, ano após ano, mais de 8% do PIB ao longo desses oito anos, nós fizemos o quê? Nós fizemos uma redução da despesa. Nós fizemos um contingenciamento de 14,1 bilhões, uma coisa dura de fazer, cortamos na nossa carne para não aumentar a tributação. Mas amanhã o senhor vai estar liberando isso. Exato. Nós vamos levar uma parte porque a receita reagiu, cerca de 10% está sendo liberado. Agora, cortamos na carne, diminuímos as nossas despesas pela primeira vez. Porque eu acho que a carga fiscal também chegou num patamar excessivamente alto no Brasil. 36% do PIB já é um padrão de primeiro mundo. Pelo menos, em carga fiscal, nós podemos dizer que já somos primeiro mundo. Mas a reforma tributária não aumenta a carga tributária, como está se prevendo? Não. A reforma tributária, por definição, ela tem que ser neutra. Em termos de arrecadação, ela tem que ser neutra. Ela não pode nem diminuir e nem aumentar a carga fiscal. O que acontece é o seguinte, é que pela simplificação dos tributos, você vai poder combater mais a sonegação. Então, você vai poder arrecadar um pouco mais pela sonegação. Pelo aumento, digamos, da eficiência do investimento, porque nós vamos desonerar os investimentos e as exportações. Com isso, você vai ter um crescimento maior da economia. Então, supõe-se que com o crescimento da economia, você vai arrecadar mais. Arrecada mais do que proporcionar o crescimento. Então, diminui a inadimplência, aumenta a fiscalização, diminui a sonegação, você vai poder arrecadar mais. Mas não em função de aumento de alíquotas de tributos ou coisa parecida. O nosso desejo seria poder distribuir melhor esta carga, porque esta carga está concentrada numa parte da economia. É assim, alguma parte dos brasileiros paga muito e outros não pagam. Então, era melhor que todos pagassem mais. Os que pagam mais hoje pagariam menos, os que não pagam passam a pagar. É um pouco este o jogo a ser feito. Ministro, eu queria retomar um pouco, fila da minha, o senhor sabe, mais do que todos nós aqui, que investimento exige duas coisas, cenário e confiança. A política econômica que o senhor está desenvolvendo, até para controlar o dólar, ela é baseada numa política de juros de aperto monetário, juntando com o aperto fiscal. O resultado é que o desemprego está aumentando. A renda média do brasileiro caiu em termos de 8%, segundo os dados do IBGE. Existe menos renda disponível na sociedade, portanto, existe uma propensão ao consumo menor e, provavelmente, um potencial de crescimento menor de um lado de Senado. Do lado da confiança... Como diz o ministro Zé de Seu. Como diz o ministro Zé de Seu, exato. Do lado da confiança, eu gostaria de saber se os empresários devem confiar no PT que prometia nas eleições retomar o crescimento, no PT que disse que fez, enfim, um cavalo de pau na economia, ou o PT que promete fazer novas parcerias. Olha, o empresário deve confiar no PT que, primeiro, fez uma arrumação da casa, porque a casa estava totalmente desarrumada. O PT está constituindo as bases sólidas para o crescimento. Você não consegue ter crescimento econômico com uma inflação de dois dígitos. Até consegue, mas é irresponsável, porque ela vai quebrar a cara logo adiante. Você começa a crescer, acelera a inflação e depois você quebra a cara. Então, isso não podemos fazer. Então, nós procuramos arrumar casa, recuperamos a confiança e se você fizer uma pesquisa de opinião, você vai ver que o empresariado está confiante. Mas está confiante, mas que os senhores adotaram a ortodoxia, que é justamente o ajuste fiscal, que é a política monetária colada a uma perspectiva de inflação. O empresário sabe que nós estamos fazendo esses juros mais altos agora para segurar essa bolha inflacionária, mas ela já está sendo debelada, daqui a pouco poderemos baixar os juros. A política monetária será mudada, isso é muito importante. Justamente, graças a essa política fiscal que nós estamos... Não para o decreto. Criando-se as condições. Se fosse para o decreto, já teríamos feito, seria muito fácil. Eu digo, eu pergunto isso, parece uma pergunta boa, mas quando o senhor diz assim, os investimentos vão aumentar porque a taxa Selic vai cair, é uma coisa, para mim, me soa estranho, porque a taxa de juros básica é um instrumento de política monetária. Ela não é uma meta em si, ninguém pode dizer que a taxa de juros Selic vai cair. Quer dizer, espera-se que ela caia, mas pode ser que as circunstâncias não favoreçam essa queda. Só vamos citar aqui, ministro. Eu estou aqui me comprometendo com você, Maria Clara, de que a taxa Selic vai cair, porque nós estamos criando as condições para isso, controlando a inflação, diminuindo a dívida pública, fazendo reformas, e, portanto, teremos todas as condições para que essa taxa caia. Mais do que isso, eu apresentei uma lei de diretrizes orçamentárias ao Congresso com uma projeção de juros de crescimento para o próximo ano, que diz ali, a taxa real de juros vai cair para pelo menos 8,5% no próximo ano. Ela está mais do que isso. A taxa de crescimento do PIB será de pelo menos 3,5%. No ano de 2005, os juros cairá mais ainda em 2006. Então, há um compromisso escrito do governo de que isto vai acontecer. A confiança, eu diria que os empresários têm, acho que nós conseguimos ganhar a confiança rapidamente, pela seriedade, pela eficácia das medidas que estamos tomando. E agora trata-se de ter um pouquinho mais de paciência e daqui a pouco a taxa de juros vai cair. E no Brasil, Maria Clara, há uma reação mais rápida do mercado à queda da taxa de juros. O que ela vai cair, eu não tenho dúvida. Você vê que eu sou um otimista. Mas se você quiser, faço uma aposta com você, volto aqui ao programa, daqui a um tempo você vai ver que ela vai cair. E ao cair a taxa de juros, se nós conseguirmos reduzir também o spread e aumentar a confiança dos bancos, e os bancos estão se comprometendo a aumentar os empréstimos, essa economia recupera muito rapidamente. Ao contrário da economia americana, que está lá com juros bem baixinho, quase negativo, não negativo, porque agora eles estão com deflação. Infelizmente, o mundo está entrando em deflação. Mas está lá com juros pequenininho, e baixa mais e não acontece nada. Aqui no Brasil, se você baixar os juros, consideravelmente reduzir o custo financeiro, a reação é muito rápida da economia. Nós temos condições que outros países não têm. Por isso que nós acreditamos que o crescimento é algo que se realizará em breve no país. Mas quanto tempo mais o eleitor que voltou no PT esperando uma mudança, esperando que o governo, mais uma vez, não se perdesse numa busca do ajuste fiscal? O senhor mesmo criticou durante algumas vezes na campanha... Dia 5 de maio de 2002, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista dada pelo senhor em Washington para o Márcio Ait, que diz assim, um dos nossos objetivos é baixar essas taxas de juros e viabilizar um crescimento maior da economia. Ao cair a despesa, você não precisará ter o mesmo superávit primário, porque o que interessa é o conceito do conjunto das contas, o conceito nominal. Não precisa necessariamente haver superávit primário de 3,5% se você baixou a despesa de juros para 4 ou 4,5% do PIB. Pois é, superávit pulou para 6,2%. Vocês comprometiam com 4,5%, 4,25%. Superávit para 6,2%? Não, no primeiro trimestre foi de 6,2%. Você sabe que você começa com uma despesa baixa e ela acelera no final do ano. Quando eu disse isso, nós estávamos em maio do ano passado. Você lembra quando estava o dólar, quando estava a dívida? Nós estávamos em um patamar razoável. Depois, tudo virou uma confusão. No segundo semestre, o dólar foi bater quase em 4%. Em setembro, nenhum banco dava qualquer tostão de crédito para o Brasil. O Brasil esteve à porta da moratória. Isso é uma coisa muito séria, nós podíamos ter quebrado. Então, diante deste quadro, você tem que fazer um superávit primário. Eu dizia isso e me referia ao período do Fernando Henrique Cardoso, de modo geral, que praticou a política monetária ortodoxa, por opção e desnecessária, a meu ver. E aí pagava juros altíssimos e foi criando uma dívida monumental. Agora, nós pegamos o abacaxi, nós tínhamos que desapertar a situação. A situação estava muito difícil, muito apertar. Aí você usa todos os instrumentos que você tem à mão. Mas foi uma opção do PT fazer essa política que está aí. Continuidade, até para, como o senhor disse mesmo, a preocupação dos senhores era resgatar a credibilidade que o país havia perdido. E eles fizeram isso com a política monetária, que é basicamente a mesma, anterior, e com a política fiscal ainda mais apertada do que foi a anterior. Foi uma opção nossa e nós avisamos a população antes da eleição, ainda antes do presidente Lula ser eleito, fizemos uma carta de compromisso, dizendo, nós vamos ter uma transição. O presidente Lula disse, nós não vamos fazer um milagre, nós não vamos poder consertar isso do dia para a noite. Nós vamos fazer uma política fiscal austera. Nós aceitamos o acordo com o Fundo Monetário antes da eleição. Então, deixamos muito claros os passos que seriam dados nessa transição. Dissamos, teremos a transição. E depois da transição, teremos o crescimento sustentado. Agora vamos passar para esta segunda fase. Ministro, essa divisão entre fase 1 e fase 2, até que ponto ela não traduz uma divergência de linha econômica dentro do governo? Quer dizer, a mesma que poderia ser percebida entre o documento da Fazenda e o documento agora lançado pelo Ministério do Planejamento, que aparentemente é um documento negociado e que ali, ao menos no texto, tenta conciliar posições que talvez não sejam tão conciliáveis assim. Vendo-se no documento da Fazenda, que de certa maneira corresponde a essa fase 1, uma linha econômica mais ortodoxa, mais liberal, em certo sentido, e na fase 2, uma linha mais desenvolvimentista, para usar um pouco os clichês que se têm usado para definir a política econômica. Ou seja, até que ponto há essa contradição? Porque os sinais são, em alguns momentos, enfáticos de que há contradições, há linhas de tensão e que não há muita clareza de qual é a linha que efetivamente vai predominar e que vai levar a política econômica no futuro próximo. Olha, não há contradição, o que há é complementaridade, não é? Tanto ambas as equipes, nós temos uma equipe na Fazenda, uma equipe no Planejamento, vários economistas e ambas, e nós discutimos essas questões, nós tomamos as decisões juntos, depois submetemos ao Presidente da República, que tem a palavra final, evidentemente. Nós decidimos, de comum acordo, fazer esse ajuste fiscal. Esse número de 4,25 de superávit primário foi feito de comum acordo. Eu acho que ele era necessário, não há nenhuma discordância em relação a isso. A Fazenda faz a política macroeconômica. O documento da Fazenda é um documento de política macroeconômica, que coloca as bases para o crescimento. E agora nós temos que construir um edifício. Então, estamos de perfeito acordo, cada um está cumprindo uma parte da coisa. Sem as bases, você não cresce. Você vai ver isso no documento do PPA, está escrito exatamente isso. Se você não estabilizar o país, se você não tiver uma redução da relação dívida-PIB, se você não tiver a inflação sob controle, você não tem condições de crescimento. Eu li o documento do PPA. Então, são complementares. Agora, uma vez conseguido isso, aí vamos fazer planejamento estratégico de longo prazo. Vamos colocar em prática política industrial, política comercial, política de comércio exterior, que, diga-se passagem, o outro governo não fazia. Era contra os princípios do outro governo. Esse documento foi feito com a cooperação da fazenda. Esse documento do PPA, esse do plano de desenvolvimento, foi feito em conjunto. É um documento do governo com concordância de ambas as equipes. Mas qual o momento em que essa fase 1 passa a se transformar em fase 2? Porque a gente tem tido uma história em que o mercado, a cada etapa que se cumpre, quer dizer, faz-se a reforma, faz-se aquilo outro, e surge uma nova exigência do mercado. O mercado, nesse sentido, é incansável em colocar obstáculos. Então, aprovada a reforma da Previdência, pode-se imaginar uma situação ou uma situação de crise externa e que se venha novamente a colocar a necessidade de mais um aperto na política monetária, de mais um aperto fiscal. E, assim, estamos vivendo com esse constante adiamento do momento em que o país efetivamente poderá crescer. Porque, desde o governo anterior, falava-se em crescimento. Diversas vezes se anunciou a possibilidade de uma redução da taxa de juros e do início do crescimento. Até que ponto a gente vai conseguir fazer isso dentro dos mesmos marcos de política econômica que tem sido praticados já, enfim, há 10 anos, não sei, no Brasil. É, nós estamos mudando justamente os marcos. Estou insistindo aqui. Não se fazia planejamento. O Estado não fazia política industrial, comercial. Era tímido na política de comércio exterior. Nós estamos mudando tudo isso. Vocês não estão reparando, mas nós estamos mudando. Nós somos mais agressivos na política social. Vai ter política de desenvolvimento regional, que também não tinha no governo anterior. Vamos usar os bancos públicos para alavancar financiamento. Vão ser mais agressivos. Nós estamos montando uma arquitetura financeira para financiar a América do Sul, né? Através das agências BID, CAF, Fomplata, são agências que pertencem aos países da América do Sul, juntando com o BNDES. Então, nós estamos dando passos importantes para mudar esses marcos econômicos. Então, a taxa de juros depende apenas da inflação. Se a inflação cair para um patamar razoável e ela está caindo, ela está dizendo que vai para esse patamar, né? O Banco Central baixa a taxa de juros. O único parâmetro que move a taxa de juros é a inflação. Caiu a inflação, está liberado para você baixar a taxa de juros. Caiu a inflação e ela está sob controle, evidentemente, e cairá a taxa de juros. A política monetária será diferente. Ao lado de uma nova política monetária, você vai ter todas as demais políticas que estão sendo realizadas pelo governo, estão sendo agora gestadas e serão postas em prática já este ano e a partir do próximo ano. Então, haverá uma mudança, sim. Na questão que você mencionou, o outro governo, ele ficava muito vulnerável às crises externas, e você tem razão, porque ele descuidou completamente das contas externas brasileiras. Pelo contrário, uns e outros diziam até que quanto maior o déficit de transações correntes, melhor para o Brasil. Tinha um presidente do Banco Central que dizia isso. Isso é um disparate, evidentemente. Porque aí cada crise internacional, cada turbulência que tem, você tinha começado a crescer, derrubam o castelo de cartas, volta tudo para trás. Então, a nossa prioridade no plano plurianual que aí está é justamente diminuir a vulnerabilidade externa. Essa é uma das diretrizes de nosso projeto econômico. Trabalhar para que nós não dependamos de tanto capital externo como dependíamos antigamente. De mais do que, se tiver um espirro lá no mercado asiático, a gente não sofra aqui uma SARS ou sei lá o quê. Então, nós vamos aumentar o saldo comercial, vamos mobilizar mais capital interno, vamos aumentar o volume comerciado no mercado internacional e, com isso, vai diminuir a nossa vulnerabilidade. Eu queria corrigir, o João Carlos Oliveira é o redator-chefe da revista e do site Primeira Leitura e não editor de economia, como eu erradamente mencionei. E nisso, em certos programas, às vezes as perguntas não são só perguntas, são uma espécie de termômetro da opinião do telespectador, evidentemente daquele telespectador que consegue entrar em contato com a gente pelo telefone, pelo fax, pelo e-mail. E eu queria citar algumas aqui, nessa linha do termômetro. Maria Clara de Brasília, que é professora, pergunta o seguinte, se o PT está fazendo a lição correta na economia e no campo social, por que as críticas de toda a sociedade, inclusive dentro do próprio partido? Osmar de Davi de Toledo, no Paraná, pergunta o seguinte, ministro, é para confiar no PT ou na frente liberal do PT? Rafael Rogério de Oliveira, de Guarulhos, professor, pergunta o seguinte, ministro, o senhor começou a entrevista criticando o governo anterior, como se sente com a incoerência da gestão Lula estar seguindo a mesma cartilha de Fernando Henrique? Milton Lopes da Silva, de Francisco Morato, auxiliar de enfermagem, pergunta, como é que o presidente Lula diz que quer acabar com a fome, se está lotando o palácio de ministros e aumentando os gastos do governo? Finalmente, Fábio de Jesus, de São Paulo, o advogado, diz o seguinte, PPA prevê Estado mais eficiente a ponto de gerir a economia, dentro da lógica do sistema neoliberal capitalista, como de fato o Estado pode implementar políticas públicas voltadas para o cidadão? Eu não achei uma pergunta elogiando. Isso é um jogo de memória, você me fez dez perguntas... Não, mas a ideia é o sentido da coisa, evidentemente não é para o senhor responder todas as perguntas, mas há uma queixa que diz o seguinte, olha, uma parte do PT está reclamando, o PT está copiando o que o governo Fernando Henrique fazia, quer dizer, isso que a mídia vem em volta e meia martelando. Então, eu acho que é mais... Como é que se justifica isso diante da circunstância em que o governo está vivendo hoje? Bom, eu acho que a população brasileira, ela está impaciente com toda a razão, porque viveu aí nos últimos 10, 15 anos com uma taxa de crescimento baixo, um nível de desemprego elevado, situação desconfortável. Talvez alguns esperavam que rapidamente essa situação se solucionaria. não avaliaram a magnitude dos problemas que nós encontramos, que foram deixados pelos governos anteriores. Estou usando o plural propositalmente. Então, eu acho que a população tem que ter compreensão e ver o que está sendo feito. Se nós compararmos a situação de hoje para o ano passado e mesmo o ano retrasado, vamos perceber que houve uma melhora. O ano retrasado tínhamos a crise de energia, apagamos, não sei o quê. O ano passado tivemos a crise quase que o ano todo. E nós já conseguimos alguma melhoria em relação àquela situação. É uma estabilidade. Agora, o desemprego não melhorou ainda, infelizmente. Ele só vai melhorar quando retornar o investimento, a economia começar a crescer. A renda da população também vem diminuindo há vários anos seguidos. Quer dizer, é o efeito FHC. Nós estamos colhendo o resultado daquilo que foi feito. Estamos fazendo todo um trabalho para reverter este processo. Então, ainda em termos de efeitos palpáveis, digamos, a população quer ver mais dinheiro no bolso, um consumo maior, alternativas de emprego, isso ainda não aconteceu realmente, mas, eu digo, acontecerá. Nós fizemos uma pesquisa recentemente que mostrava que a população entendia a dificuldade de você melhorar a situação do país, que você precisaria de algum tempo para que isto pudesse ser concretizado. dava um voto de confiança, tanto que, quando se faz uma avaliação em relação ao nosso presidente e a sua gestão, ele é bem avaliado até hoje, está certo? Então, uma parte da população compreende o enrosco que nós estávamos e os esforços que nós estamos fazendo, está certo? Ministro, eu gostaria de perguntar o seguinte. Há essa armadilha do curto prazo e parece que também o PT está preso nessa armadilha. O lançamento do PPA seguramente vem para mostrar que esse governo tem uma segunda fase, tem um lado que é justamente cumprir aquela promessa que é fazer o país se desenvolver. O que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte. Quais são os setores? O governo vai eleger alguns setores através dos quais o governo pretende induzir o crescimento? Olha, bom, em primeiro lugar, a novidade que nós trazemos, que esse é um projeto de desenvolvimento, esse que nós estamos apresentando, que coloca como prioridade a questão social. Então, o econômico passa a ser um meio para atingir um fim que é o social. O grande objetivo, o grande compromisso do presidente Lula com a nação é diminuir o nível de pobreza da população, tentar acabar com a miséria, analfabetismo, enfim, colocar a questão social como prioritário. Bom, como fazer isso? Em parte, com programas sociais e alguns a gente começou a pôr em prática. Mas o Estado tem pouco dinheiro, crise fiscal, não dá para fazer todos os programas que nós gostaríamos. Então, a saída para isso é promover o crescimento sustentado. Só o crescimento sustentado a 4%, 4,5%, 5%, 5,5% gera os empregos, aumenta o nível de renda da população e vai aumentar a arrecadação fiscal com a qual, a arrecadação, o governo terá dinheiro para fazer, pôr em prática os projetos sociais. O governo vai privilegiar alguns setores, sim. Por isso que a política é diferente do governo anterior, que deixava o mercado resolver tudo e não levava a nada. Então, o setor prioritário é o setor exportador. Por quê? Para diminuir essa vulnerabilidade externa. Nós achamos que um dos principais detalhes que nós temos é a vulnerabilidade externa. Eu quero aproveitar isso aí que o senhor está dizendo, porque o senhor mencionou na primeira parte do programa duas coisas, política industrial e política de comércio exterior. Eu gostaria de saber se, no seu projeto, a política industrial a ser desenvolvida será especificamente voltada para o comércio exterior, como me parece ser o primeiro passo que o senhor vai dar amanhã com esse empréstimo, esse dinheiro do BID, para financiar exportações brasileiras para países da América do Sul. É isso? Então, eu gostaria de saber se haverá uma política industrial voltada especificamente para as exportações. Só para complementar essa questão do comércio exterior, uma crítica que se faz, o que se fez ao governo agora nesse início de mandato, foi ter permitido uma valorização do real, de não ter uma taxa de câmbio ali mais ou menos determinada, favorável às exportações. Esse ponto vai ser deixado ao sabor do mercado? Quer dizer, o Brasil vai poder, eventualmente, quer dizer, quando houver a capital de curto prazo entrando, o câmbio se valoriza, prejudica o saldo comercial ou vai existir alguma política para defender uma taxa de câmbio? O câmbio vai continuar flutuante, ministro? Olha, só para agora, posso pegar uma terceira, Carlonda? Aí, nós já estamos fugindo do assunto, nós já estamos em câmbio. Porque hoje houve uma mudança na política do Banco Central em relação ao câmbio, como ao mudar a regra de rolagem da dívida indexada ao dólar. Claramente, hoje o Banco Central fez o que dizia que não ia fazer, que é uma intervenção na taxa de câmbio. O dólar subiu 3,30%. Também é uma certa desorientação, porque o que se dizia, não, o BC não defende uma taxa de câmbio. O BC defende uma taxa de câmbio. Se não faz, é omissão, se faz a desorientação. Não, eu só estou... Então, não sei, né? Não, não estou fazendo uma crítica, é o contrário, estou só lembrando que houve essa... Bom, eu vou começar no câmbio, depois eu volto para a política industrial. O real tinha que se valorizar, porque ele estava totalmente desvalorizado e estava criando uma pressão inflacionária. Então, era desejável que ele se valorizasse e isso foi muito bem recebido. Inclusive, porque diminuiu as dívidas que várias empresas brasileiras tinham em dólar. Estavam com a água para cá, acima do pescoço e isso deu uma desafogada melhor à situação da indústria. Eu acho que ele flutuou muito bem. Eu acho que a flutuação cambial se deu muito bem no Brasil, porque ela fica flutuando ali no patamar que me parece muito satisfatório. Em torno de três, um pouco mais, um pouco menos, é uma taxa, é um câmbio que satisfaz um patamar inflacionário bom, ou seja, uma descompressão inflacionária e, ao mesmo tempo, continua estimulando o saldo comercial. Eu estou satisfeito com essa flutuação. O câmbio tem que ser flutuante. Quem deixou de ter câmbio flutuante quebrou a cara, né, Maria Clara? Você viu, no mundo de câmbios flutuantes, você ter um câmbio rígido ou semi-rígido, não dá certo. É que quando o senhor está satisfeito com essa flutuação, a impressão que dá é que o senhor trabalha com um piso e um teto. Quer dizer, o senhor faz assim, até assim com a mão o senhor faz. Eu estou fazendo uma constatação que há uma flutuação satisfatória, sadia, satisfatória. Então, por que eu vou me preocupar com isso? É artificial se preocupar com isso. O Banco Central, ele está sempre operando no mercado. Todos os bancos centrais do mundo operam no mercado. Por quê? Eles compram título, vendem título, compram título, faz operação de swap, desfaz a operação, sobe o juro do swap, diminui. Então, eles estão operando o tempo todo, não há por que se preocupar. Nós criamos uma falsa questão aqui, ficamos discutindo a questão cambial. A questão cambial está muito bem, o câmbio é flutuando, está flutuando no patamar adequado. Então, nós temos que reclamar se tiver uma anomalia, se, digamos, o dólar voltar a 4. Bom, aí tem um problema. Ou então, se ele baixar para 2,30, mas não está acontecendo isso. Então, não se preocupe com o câmbio. A pergunta que se coloca é a seguinte, como resolver a questão da vulnerabilidade externa? É que o senhor disse que, o próprio texto do documento do PPA coloca como prioridade, reduzir a vulnerabilidade externa. Como fazer isso? A vulnerabilidade externa se resolve com, primeiro, uma política de comércio exterior mais eficaz, mais agressiva. E o Brasil passou, os últimos 10 anos, com uma política de comércio exterior tímida. Não se preocupava em fazer... Isso implica em instrumentos como taxa de juros subsidiada, algum tipo de... E já há taxa, já existe o PROEX com taxa de juros. É claro que existe, digamos, um suporte do governo. Existe um crédito direcionado do BNDES. Então, o BNDES pode emprestar para o setor A, B e C. Se a prioridade é a exportação, ele está lá dando mais crédito para a exportação. E isso está sendo feito. Nós estamos pegando dinheiro do BID para financiar trade, para financiar comércio exterior. Há taxas muito baixas, porque está a sobra de mercado, principalmente nas mãos do BID. Amanhã nós vamos assinar um contrato, já conseguimos 900 milhões de dólares para o BNDES. Então, isso é uma operação que facilita. E substituição de importação, ministro? Isso também é muito importante, aí a gente entra na política industrial. É isso que eu queria voltar a isso. Só para retomar, pelo favor. A política industrial tem vários objetivos. Um deles é favorecer um saldo comercial mais favorável. Mas também é mexer no consumo de massa? Como? Mexer também no consumo de massa? Aí depois a gente chega no consumo de massa. Mas saldo comercial favorável se obtém como? Dando mais competitividade para as empresas brasileiras oferecerem um produto melhor lá fora. E aí a política industrial ajuda a isso. Fazendo também substituição de importações. Então, você escolhe alguns elos da cadeia produtiva. Aqueles que produzem maior déficit comercial. Vou citar dois casos aqui. Eletroeletrônico e petroquímica. Os dois produziram grandes déficits comerciais. E além disso, são geradores de tecnologia importante para a produtividade de toda a indústria. Então, um outro alvo importante da política industrial é permitir um desenvolvimento tecnológico. É o domínio tecnológico que o Brasil não tem. É fazer o que a Coreia fez. E não o que o México fez. Que é só uma maquiladora de produtos que vêm dos Estados Unidos com pouco valor agregado. O Brasil tem que desenvolver, tem que dominar, absorver tecnologia para ele ter a estrutura produtiva completa. Pelo menos a tecnologia básica. Mas em que área ainda? Olha, vou te dar um exemplo. Tem que ter uma informação, biotecnologia. Vou pegar uma tecnologia que é básica hoje para toda a estrutura industrial. Semicondutores. Você sabe qual é o nosso consumo de semicondutores? Aproximadamente 6 bilhões e 100 milhões de dólares por ano. Sabe quanto nós produzimos? 70 milhões. Eu estou falando de bilhões para milhões. Até algum tempo atrás, nós tínhamos 23 empresas que produziam semicondutores no Brasil. Você sabe quando nós temos três empresas de semicondutores? Então, perdemos a corrida de semicondutores. Então, nós precisamos estimular esses setores. Desses 6 bilhões, 4 é contrabando. Então, nós precisamos coibir o contrabando e produzir mais aqui semicondutores. Semicondutores podem ser desenvolvidos em associação com universidades, por exemplo. A Motorola junta com a Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, e desenvolve um chips para o setor agrícola. A outra universidade se associa a uma outra empresa de médio porte e desenvolve. Então, nós precisamos fazer uma política industrial, por exemplo, que estimule esse tipo de substituição de importações. Ministro, quanto tempo demora para o marco? Além disso, a política industrial também tem que pensar nos setores que empregam muita mão de obra, porque um dos grandes objetivos na nossa política econômica é gerar emprego. Nós temos que gerar milhões de empregos no Brasil. Então, a política industrial, ela vai estimular também setores que têm grande capacidade de gerar emprego. Quais são pequenas e médias empresas, clusters, regionais? Nós temos tudo isso mapeado. Mas de que áreas, ministro? Mas são de todas as áreas. Clusters regionais, nós temos espalhados pelo Brasil todo. Temos os mais produtivos, tem mais capacidade de competitivos, tem menos capacidade de competitivos. Com que instrumentos isso será? Com que instrumentos isso será? Crédito, fundamentalmente, é assim. O que a pequena e média empresa precisa? Primeiro, desesperadamente, de crédito e taxas de juros mais baixas. Então, nós usamos os bancos públicos para dar esse crédito. Cooperativas, bancos cooperativos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, vão ser usados para financiar esse setor a custos mais baixos. Exatamente. Já fazem isso. A TJLP, que o BNDES utiliza, já é uma taxa subsidiada. Nós temos lá a conta do subsídio, lá no Tesouro. Mas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vêm sendo administrados ultimamente, quer dizer, como instituições privadas. Quer dizer, a gente vai mudar? Não, porque a política anteriormente... Não, elas vinham sendo privatizadas e nós estamos mudando, são bancos de fomento. Quer dizer, o investidor dessas empresas deve entender assim, quer dizer... Olha, veja a margem de lucro que eles tiveram, acho que o investidor está muito satisfeito. Vai ser um pouquinho menor, então. Não, olha, eu posso te dizer de cabeça, quer dizer, a Caixa Econômica teve um lucro sobre o patrimônio de 22% no ano passado. Está bom, para um banco público. A Petrobras, você viu o lucro que a Petrobras teve no primeiro trimestre? 5 bilhões, que é uma beleza. Estava para baixar um pouquinho o preço. Não dava para investir mais. Está baixando, está baixando, está baixando. Mas ainda é mais caro no Brasil, que o exterior, principalmente de diesel, né? Porque é uma coisa... Mas está baixando, está baixando. Mas, ministro, deixa eu só retomar o seguinte. O senhor falou em fábricas, novas fábricas, clusters e tal. Demora mais ou menos uns 3 anos para botar uma fábrica de processadores, montar e, enfim, ter mercado, distribuir, vender. Quer dizer, então o plano... Nós estamos em 2003, ela entra em operação mais ou menos próxima da nova eleição. Quer dizer, esse projeto aqui que o senhor está fazendo, na verdade, é um projeto para o segundo governo do Lula? Olha, é um programa para os 4 anos do plano plurianual, 2004 e 2007. Existem medidas que exercem o efeito a curto prazo e outras, a média e depois a longo prazo. Nós temos que pensar o Brasil a longo prazo. Nós temos pensado muito o Brasil no curto e curtíssimo prazo. Aliás, o PPA, o horizonte dele é mais até do que 4 anos. É 8, 10, 20 anos. Não se conta se é governo XYZ. Mas é para dar uma perspectiva de longo prazo. Principalmente investimentos em infraestrutura demoram mais tempo do que você falou. Você fazer uma hidrelétrica de grande porte demora 4, 5, às vezes até 6 anos. Mas nós temos que planejar isso e começar a fazer desde já. Se você começar a construir uma hidrelétrica, o que você faz? Você contrata as turbinas, você está estimulando a indústria metalúrgica, você está pagando salário, você está fazendo lá uma parte do alagamento, desmatamento da região, cimento concreto, estimula a indústria de construção, começa a empregar trabalhadores. Isso tem um efeito imediato. E aí depois eu vou responder a questão do mercado de massa. O senhor mencionou, até não perdendo aqui o gancho, o senhor mencionou esse fato do setor elétrico e, digamos, uma nova regra do jogo, que é justamente a parceria público-privada. Que é utilizada na Europa, em vários países, basicamente na área de rodovias, com muito bom resultado. E que no Brasil não é praticada até agora. Ao mesmo tempo, o governo Fernando Henrique deixou uma estrutura de agências reguladoras que o atual governo sinaliza que não serão mantidas. Ou que se serão mantidas, não vão funcionar da mesma maneira. Não fica confuso para o empresário externo que veio aqui investir, por exemplo, na área de energia, dizer, poxa, mas para onde vai isso? Nessa semana, o Ministério das Comunicações está revendo os contratos das empresas de telefonia. Quer dizer, ele está tentando desindexar esses contratos para que eles não sejam mais corrigidos por IGPM, GPDI. Quer dizer, isso aí não é uma quebra de contrato? O senhor falou em regras claras aí para o investimento de longo prazo. Quer dizer, o investidor, ele não fica meio confuso, quer dizer, quando vai... Enfim, quer dizer, num setor que também é crucial? Olha, não está sendo rompido nenhum contrato. Tudo isso que está... Não, absolutamente isso tem que ser muito claro, dito aqui. Nós nos comprometemos a campanha não romper nenhum contrato, não rompemos e não romperemos nenhum contrato. Tudo isso que está sendo feito, está sendo feito ao abrigo da lei e dos contratos que foram celebrados. No setor elétrico, especificamente, Marcos, infelizmente, houve uma catástrofe, um fracasso enorme do governo anterior, que pendurou várias empresas, fez uma privatização mal feita, financiada pelo BNDES, sem garantias. As empresas, em parte, quebraram. Eu não preciso mencionar o nome delas aqui, mas estão todas penduradas no BNDES. E fez uma série de regras que não satisfaziam. Então, nós estamos tendo que refazer as regras do setor elétrico. E isto passa também por rever as agências reguladoras. As agências reguladoras não eram satisfatórias. Até o Fernando Henrique brigava com a Anatel, com a Anel. Um empurrava a culpa para o outro para ver quem é que tinha errado na previsão do consumo de energia elétrica. Então, essas agências reguladoras não serão extintas. Elas estão sendo repensadas. Elas perdem o poder. Elas perdem o poder. Porque antes elas faziam o contrato e o fiscalizavam. Elas celebravam o contrato e fiscalizavam. Isso é um princípio elementar que não se deve praticar. O agente que faz, o agente que fiscaliza. Mesma coisa, o Ministério do Planejamento se fiscaliza a si próprio. Não, precisamos ter um tribunal de contas para nos fiscalizar. Então, elas deixarão de celebrar os contratos. Serão feitos pelo Ministério da área. O Ministério de Minas e Energia faz o contrato. Aí, elas vão fiscalizar o cumprimento, não só do contrato e todas as regras que eles contêm. O que nós queremos é definir regras claras. Nós sabemos que isso é muito importante para reequilibrar o setor. Regras claras, mantidos os princípios do mercado. O setor privado tem que ter lucro, senão ele não vem, ele não vai investir. E nós precisamos do investimento privado. Na telefonia, o governo não estaria mexendo no que deu certo? Enfim, nas regras, o que deu certo? Quer dizer, quando chega e fala em rever o contrato, em rever a indexação? Olha, aí nós vamos mexer no seguinte. Eu não sei se você está satisfeito com o comportamento dos preços administrados. E eu não estou satisfeito. Eles têm sido... Mas a gente fala na questão do investidor, enfim. É, tudo bem. Mas nós temos que ver qual é o arranjo que se pode fazer com o investidor, que ele não perca, mas também que ele não mantém a economia brasileira indexada. Porque uma parte dessa inflação que nós tivemos aí, nesse último ano, foi por causa desses contratos, talvez mal feitos, pelo governo anterior, na área de serviços públicos. Então, telefonia, energia elétrica. Então, dentro do que permite a lei e os contratos, nós podemos negociar. E não é para impor perda ao setor privado, mas para deixar de você, por exemplo, esse ano ter que pagar 30%, 35% de reajuste, quando a inflação média não foi essa e ninguém ganhou 35% de reajuste de renda, de salário ou coisa parecida. Então, essa é uma anomalia que tem que ser corrigida. Corrigida com a dívida cautela, porque nós queremos que o setor privado continue investindo. Olha, uma coisa clara é que o governo não tem recurso para fazer todos os investimentos que são necessários. Nós queremos ter uma grande oferta de telefones para todo mundo, baratear o telefone, fazer com que o telefone chegue nas áreas mais distantes do país. Queremos que a energia chegue em todas as partes do país. Ainda tem regiões no Brasil que usam óleo diesel para produzir energia. A região amazônica. Eu fui lá semana passada, em Rio Branco, e os governadores falaram, aqui é queima de óleo diesel. A região que tem mais águas disponíveis, utilizada. Então, nós temos que fazer hidrelétrica lá. Ministro, do... Como vamos fazer? Nós não temos dinheiro, vamos ter que atrair o setor privado. E o setor privado só vem com regras muito claras. Então, isso é uma questão que nos preocupa e vamos definir. Ministro, do plano 1, quanto o senhor imagina vai ser investido nesses anos todos? E quanto seria a participação do setor privado que vocês estão estimando? Não temos ainda esses dados. Porque o PPA, o plurianual, ele tem mais ou menos três meses para ser elaborado. Isso que nós estamos apresentando é apenas a primeira fase, que são as diretrizes estratégicas. Depois de discutir as diretrizes e a sociedade aceitar que são essas mesmas, os governos estaduais, a sociedade civil e tudo mais, vamos partir para a segunda fase, a definição de políticas e começa o detalhamento dos projetos. Ao mesmo tempo, tem uma equipe econômica que está montando um cenário macroeconômico para este período. Ou seja, quanto vai crescer a economia, quanto nós vamos arrecadar, qual vai ser a disponibilidade de recursos para investimento. E aí nós temos uma grande matriz que tem assim, recursos orçamentários que estarão disponíveis para investimento, recursos não orçamentários, recursos dos bancos públicos e depois vem recursos do setor privado, parcerias público-privadas, atração de investimentos externos, que pretendemos também atrair investimentos externos, não hot money, não esse capital de curto prazo, mas o capital de investimento. Então, com tudo isso, nós temos uma matriz de financiamento que vai viabilizar esse crescimento. Eu sei que a comparação é grosseira, mas às vezes a gente tem que comparar grosseiramente. Essa maneira de apresentar o PPA me lembra o orçamento participativo. Agora, no sentido de que apresenta-se diretriz, vai lá se discutir com a sociedade, etc. Agora, o orçamento participativo me faz sentido que ele funcione numa prefeitura, nos bairros de uma cidade. No governo do estado já começa a ficar complicado. Agora, no plano federal, não é o mais enrolado, na medida em que os lobbies são de poderes diferentes, de tamanhos diferentes. Os setores enormes da sociedade que não têm condição de opinar sobre essa questão e que serão atingidos, de alguma forma deveriam ser representados ou pelo governo ou pelo legislativo? Marco, você tem razão. Não dá para você fazer planejamento participativo a nível federal num país tão grande como o Brasil e com 170 e tantos milhões de habitantes. Então, nós temos estabelecido canais de comunicação com a sociedade. Por exemplo, o presidente Lula criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. São 90 entidades que são lá representadas. Representam alguma coisa da sociedade civil. Nós estamos... Eu já fiz reuniões com todos os secretários de planejamento do Brasil. Então, eles também representam alguma esfera de poder local que tem representatividade, foram designados por governadores eleitos e tal. Estamos conversando com as confederações nacionais de indústria, de trabalhadores, de agricultura, de não sei o quê, de todos os ONG, igrejas, todo mundo metido nisso aí. Então, dentro das limitações que de fato existem, nós estamos fazendo consultas e que nós vamos fazer 27 fóruns regionais. Em cada estado do país vai ter um fórum onde nós vamos apresentar as diretrizes e vai haver a manifestação do público local. Inclusive, eu vou, na semana que vem, ao Congresso, à Comissão Mista de Orçamento, vou apresentar o plano plurianual. Nós vamos trazer os parlamentares para discutir isto antes de apresentarmos o projeto ao legislativo. É uma inovação. Eles vão discutir antes. Eles vão dar palpite nos projetos especificamente. Então, nós estamos tentando criar canais de comunicação dentro das limitações que vão discutir. Diretrizes, projetos específicos, vamos discuti-los nos grupos regionais. Então, quando nós fomos para o Acre, uma semana e meia atrás, reuniam seis governadores e eu levei lá um pacote de alternativas de rodovias, ferrovias, hidrelétricas e tal, que nós discutimos e eles se manifestaram. Mas esse processo não exime a responsabilidade do governo federal de dizer é por aqui que nós vamos. Não, não exime. O governo federal vai apresentar um conjunto de alternativas. A decisão final é do governo federal e a responsabilidade também. Então, nós estamos consultando a sociedade, ouvindo as necessidades e depois nós vamos ter, evidentemente, a palavra final. Na verdade, é o legislativo que vai ter a palavra final. Mas ele já vai estar discutindo junto conosco. Então, é um processo participativo, é um processo que tem resultados porque os governadores são ouvidos, os parlamentares são ouvidos, as associações são ouvidas. Então, não é um cada elemento da população, não é o cidadão, mas os seus representantes que, de alguma forma, vão definir os projetos. E essa palavra final vai ser dada ainda sem a definição de quanto será investido? Não, aí já teremos a definição. E quanto tempo demora esse processo? Mais ou menos um mês e meio já teremos o volume de recursos que podemos contar. O volume de recursos próprios do Estado, orçamento federal, ou do orçamento indireto das empresas públicas e aquilo que queremos atrair de investimento privado. Isso já vai estar delineado, delimitado, porque aí nós vamos dar os limites para as obras que vão ser feitas. Sem isso, você não consegue definir. E a definição é feita, basicamente, junto com o orçamento, então, no final do ano ou no início do ano que vem. Junto com o orçamento. O orçamento vai ser elaborado com o comitante ao plano plurianual. E ele vai ser uma parte do plurianual. Porque o que se fez muito tempo aqui no Brasil são planos plurianuais de ficção, que não são postos em prática. Então, se você faz um plano anual, que é um quarto do plurianual, você já está pondo em prática o plurianual. Então, nós vamos fazer o plano, o orçamento de 2004 colado no plurianual e, portanto, realizando o primeiro ano do plurianual. Eu queria que o senhor abordasse duas questões que estão também nesse resumo do PPA, que são, de um lado, as políticas regionais e, de outro, essa questão do estímulo, do incentivo, a dinâmica do crescimento por consumo de massa. Como é que se faz isso? Bom, o desenvolvimento regional é uma das prioridades do nosso plano nacional. É um plano nacional voltado para o desenvolvimento regional. Nos últimos anos, não se praticaram planos de desenvolvimento regional no país e as regiões mais pobres continuam pobres, lutando com dificuldades, principalmente a região nordeste. Existem vários focos de pobreza no país. Então, esta é uma prioridade, dotar essas regiões das condições para que haja uma recuperação econômica e social. Então, o governo vai praticar programas sociais com mais intensidade nessas regiões e vai dotar essas regiões da infraestrutura para que elas possam desenvolver, por exemplo, turismo. Nós temos regiões que são pobres, mas que são muito bonitas, que têm condições naturais muito favoráveis. Então, o turismo é um forte estimulador da atividade econômica, gerador de emprego. Vamos estimular as vocações regionais. Também não é para fazer uma coisa artificial. Mas o Ministério... Colocar uma zona franca de não sei o quê em Sergipe ou coisa parecida. Nós vamos estimular a atividade. Mas o Ministério da Integração Regional não foi justamente um dos mais atingidos pelo corte de verbas logo o ministro desse governo? Quer dizer, criou-se o Ministério e logo em seguida se cortaram os recursos, se não me falha a memória, foi um dos mais atingidos. Então, o que foi cortado ali, na verdade, foram emendas parlamentares das quais o ministro Gomes não gostava. Dizia que não eram bons projetos. Então, ele não reclamou quando foi feito o contingenciamento desses projetos e ele apresentou projetos alternativos para, justamente, a integração nacional, visando as regiões mais pobres. O ministro Gomes administra um fundo que tem cerca de 6 bilhões de reais. São fundos constitucionais, parte da receita que é destinada a esses fundos e ele pode utilizar para o financiamento da região. Então, ele tem bastante dinheiro para poder realizar essa integração regional. E o consumo de massa? Bom, o consumo de massa, na verdade, eu diria que é a marca desse projeto de desenvolvimento. Porque nós estamos pensando num desenvolvimento, num crescimento, diferente daquele que já houve no Brasil. E o Brasil já foi um dos países que mais cresceu no mundo. Teve já uma vitalidade muito grande no passado. Ao longo do último século, o século XX, o Brasil crescia taxas magníficas. A exceção do tempo da democracia e o resto foi bem. Mas a população ficou pobre. Então, o Brasil é um dos países que tem maior concentração de renda. A riqueza ficou muito concentrada. Então, nós queremos agora promover um desenvolvimento com desconcentração de renda. Distribuindo a riqueza para a população brasileira. E vamos usar vários instrumentos para que isso aconteça. Desde estimulando essas atividades de pequena e média empresa, que gera muito emprego, não é? Dando crédito para pequena agricultura familiar, etc. Não é? E usando todos os instrumentos que o Estado tem para transferência de renda. Políticas sociais, onde você, em vez de dar dinheiro para quem não precisa, você dá dinheiro para quem precisa, problemas sociais. Aumento do salário mínimo, não é? O próprio estímulo ao crescimento econômico ajuda a distribuição de renda. Porque hoje, por que o salário real está caindo no país, está caindo há vários anos? Você tem um grande exército de trabalhadores que não tem emprego, não encontra emprego. E aí, o poder de barganha do trabalhador cai. Vocês sabem isso na área de comunicações, também é uma realidade. Os salários estão caindo. Se você consegue reverter e produzir um crescimento de 3%, 4%, você começa a ter uma demanda de mais trabalhadores. O mercado vai absorver mais trabalhadores e o salário tende a crescer. Então, aí começa a subir o salário do trabalhador. Mais as transferências que o governo pretende fazer através dos seus projetos. Mais uma política tributária com progressividade. Mais o barateamento dos gêneros de primeira necessidade. Por exemplo, na reforma tributária, desonerando a cesta básica do ICMS. É uma proposta que existe. Então, são várias medidas que vão aumentando o poder adquisitivo da população trabalhadora. A nossa ideia é fazer um pouco, seguir o caminho que os Estados Unidos seguiu quando ele se constituiu enquanto país capitalista forte, estimulando o mercado de massa. Você vai aumentando o poder adquisitivo dos trabalhadores brasileiros e vão criando um grande mercado de massa. Com isso, eles dão escala para a indústria, dão escala para a produção brasileira. Os empresários vão ter uma escala maior e vão poder aumentar a sua produtividade. Só que vão ter que dividir essa produtividade dos trabalhadores. Como é que existe um descompasso no tempo entre oferta e demanda, não é, ministro? Esse é que é o problema ao administrar. Veja, isso não é um projeto para aplicação imediata. Isso não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Nós estamos nos direcionando para isso, para que amanhã o trabalhador brasileiro constitua um grande mercado consumidor. E é uma coisa, o Brasil é um dos países que tem um dos maiores mercados potenciais do mundo. Nós temos hoje 80, 100 milhões de cidadãos brasileiros que estão fora do mercado, que têm um baixíssimo poder de consumo. Se você conseguisse colocar, sei lá, mais 50 milhões no mercado consumidor, isso aqui dá um salto, aumenta a escala de produção. Mas no mercado externo, você tem uma grande escala, aumenta a produtividade das empresas, você cria um círculo virtuoso. O que aconteceu é artificialmente no real. O que aconteceu no real, aconteceu de modo artificial. Porque eles pensaram na demanda e não na oferta. E nós estamos fazendo um modelo, o que fizeram no real? Baixaram drasticamente a taxa de juros, injetaram o crédito na economia e subiu o consumo desmesuradamente de uma hora para a outra. Não havia como atender. O consumo subiu no plano real porque efetivamente a inflação caiu. Esse foi o principal motor para aquele aumento de consumo que houve imediatamente. O crédito no real é um conjunto de medidas. A queda da inflação, sem dúvida, aumenta o poder aquisitivo. Claro. Mas também, eles baixaram a taxa de juros e aumentaram o crédito de uma forma arbitrária, uma forma absurda. Aumentaram. Então, eles desequilibraram a relação entre oferta e demanda. E nós estamos cuidando. O nosso estímulo, nesse momento, é para o investimento. O investimento tem que subir. O crédito no real é um todo. Quando você estimula a exportação, você está impedindo o aumento do consumo, por exemplo. Você está estimulando mais a oferta do que a demanda. Como compatibilizar essa coisa da oferta com a demanda? Porque a hora que vocês começam a fazer, que o governo começa a fazer políticas de distribuição de renda, imagina-se que se funcionar, e eu imagino que vai funcionar, você tira de quem tem e coloca através de políticas sociais, redistribui para quem não tem, ou para quem está precisando entrar nesse mercado de consumo. Se você não tiver um setor industrial respondendo para... Se não tiver feijão, o preço do feijão vai subir. É um problema do fome zero também. Porque não adianta você botar dinheiro na mão do pessoal de renda mais baixa, se você não tiver feijão e arroz suficiente, porque é uma demanda a mais que você está criando dentro da economia. Não é isso? Então, a minha pergunta é, como compatibilizar a demanda e qual é o timing para isso? E pelo que eu entendi, ministro... Porque acaba estourando na inflação, quer dizer, não tem como você evitar. Você tem uma demanda maior do que eu fico. Pelo que eu entendi, ministro, complementando, não vai ser uma mera redistribuição de renda. Você vai fazer com que essas pessoas que estão à margem do consumo passam a trabalhar, seguramente incentivando pequenas e médias empresas. Mas para que os empregos continuem a existir, a atividade tem que ser rentável. Então, a minha pergunta é, em que áreas que essas pessoas podem trabalhar? Em que áreas que poderá haver condições de elas continuarem a ter os seus empregos e ter o seu salário todo mês? Então, veja bem, nós temos que compatibilizar a oferta com demanda e se preocupar mais com oferta no primeiro momento do que a própria demanda. Porque a demanda é fácil. Você baixa lá a taxa de juros, dá um consumo mais barato para a população, a população sai consumindo. Então, nós temos que nos preocupar com investimentos. Você tem que aumentar, no primeiro momento, o nível de poupança e o nível de investimento para se preocupar com a oferta. Está certo? As poupanças precisam de renda. A poupança só cresce com a renda. É concomitante. Mas o senhor está dizendo o seguinte, olha, então vamos lá, por juros, aperto fiscal de aba 4, nós vamos continuar controlando o consumo, aí nós vamos, por mágica, gerar um aumento de oferta, e aí a gente pode cair o juro, porque aí o consumo vai ter para realizar aquela fábrica, vai ficar muito rentável, tal, tal, tal. Essa junção das duas coisas, que vamos fazer um, fazer dois, fazer três. Como é que a coisa está funcionando hoje no Brasil? O setor que está puxando é o setor exportador. É a demanda de fora, né? O setor exportador. Então, você estimula o investimento e o crescimento da oferta, que é o que está sendo feito. Mas para fora, né, Nish? Para fora e também para dentro, porque a nossa capacidade produtiva dá para produzir para fora. Nós já estamos produzindo 50 milhões de toneladas de soja e estamos aumentando a produção. Daqui a pouco, o mercado externo, você está saturando, aí você vai ter que direcionar para o mercado interno. Então, é estimular o investimento, criar mecanismos para que aumente o investimento. Por exemplo, Modern Frota, que é um programa de compra de máquinas, implementos, para aumentar a produtividade. A chave disso tudo é produtividade. Aquilo que você vai transferir para os trabalhadores é uma parte dos acréscimos de produtividade. Não é que você vai tirar o lucro dos ricos, todo o capital do rio, que dá para fora. Não é isso, não. Deixa eu te fazer uma pergunta concreta. É o aumento de produtividade que vai ser... Como que transfere a produtividade para o aumento do poder de compra do trabalhador? São duas coisas. Primeiro, o próprio mecanismo de mercado, à medida que você aquece a economia, e estão empregando mais mão de obra. Está certo? Então, emprega-se mais mão de obra, a tendência do salário é subir. Em segundo lugar, esses mecanismos que eu mencionei. Desde o aumento do salário mínimo, políticas sociais, onde o Estado arrecada, o Estado arrecada recursos e faz programas sociais. Isso é uma transferência de renda para os trabalhadores. Se o gasto for bem feito pelo Estado. Se o gasto for bem feito, ele será bem feito. Todos esses programas estão sendo racionalizados. Nós estamos revendo o custo de todos os programas, é que não há tempo de explicar aqui, mas diminuindo os custos de todos os programas, com novas técnicas de gestão. Várias empresas estão trabalhando conosco nesse sentido. Essa semana, ou a semana passada, assinei um contrato com o Movimento Brasil Competitivo para implementar os novos métodos de gestão em vários programas do governo. Então, redução de custo, aumento da eficiência, transferência. Agora, essa transferência é gradativa, mesmo porque, como nós temos que aumentar o saldo comercial, num primeiro momento, não dá para você aumentar muito o consumo interno e o saldo comercial. É incompatível. Então, você tem que aumentar o saldo comercial, diminuir a vulnerabilidade, criar um crescimento sustentado aqui dentro, e aí você começa a distribuir mais renda e criar um mercado interno mais sólido. Tudo isso não se faz do dia para a noite e nem num passe de mágica. Então, ministro, são passos gestivos mais longos do plano. É o ponto de chegada do plano. É o ponto de chegada. É claro que... Mas isso já começa a fazer efeito no médio prazo. Quer dizer, quando a economia se aquecer, você já vai ter uma melhora no emprego. Quando nós pudermos estimular os setores que mais empregam mão de obra, pequena e média empresa, com cooperativas de crédito, créditos do BNDES, nós estamos aumentando muito o crédito para pequena e média empresa, que, em geral, é um segmento que não tem crédito. Por quê? Nós estamos gerando capilaridade. Porque, muitas vezes, o BNDES até tinha recurso para pequena e média empresa, mas não tinha como fazer o recurso chegar lá. Ou por falta de garantia, ou por falta de um agente financeiro que fizesse as referências. Isso envolve mudanças na política dos agentes financeiros, quer dizer, do Banco do Brasil e da Caixa Federal? Exatamente. Está havendo uma mudança. O Banco do Brasil será o agente financeiro do BNDES. Porque o BNDES é um grande banco, mas ele não tem agência. Eu só queria contar uma historinha que a boa norma do jornalismo não recomenda, mas eu vou burlá-la aqui em nome da clareza. Eu conheço uma pessoa que teve uma experiência prática de pegar um pequeno financiamento agrícola de R$ 11 mil lá em Santa Catarina, um conhecido meu, com o Banco do Brasil. Quando foi marcado? No governo anterior, evidente. Nesse governo que não deu nem tempo. E eu não sei se as linhas de crédito estão, nesse momento, funcionando regularmente. Estão funcionando. Ótimo. O que aconteceu nesse episódio? Depois de longas tratativas, o gerente da agência do Banco do Brasil disse a seguinte frase para essa pessoa. Disse, olha, meu amigo, o senhor tem que entender o seguinte, isso aqui é um banco. Isso aqui nós temos que atender aos nossos acionistas. Então não vale a pena a gente fazer um financiamento desse que tem juros subsidiados de R$ 11 mil quando a gente pode vender um financiamento de carro de R$ 40 mil, R$ 50 mil com juros de mercado e com uma lucratividade muito melhor. Então é essa lógica que está instaurada hoje no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em todos os agentes financeiros, que todas as vezes que o governo anterior anunciou grandes planos de chegar o dinheiro até o pequeno produtor, na prática, na vida real lá, o pequeno produtor dava de cara com um gerente de banco que tinha esse raciocínio. Então o que eu digo é o seguinte, se o Banco do Brasil não tiver uma mudança... Porque ele participa da lucratividade do banco. Se não houver uma mudança radical dentro da filosofia em que o Banco do Brasil, a Caixa Federal, e se não existem outros agentes de crédito, toda essa filosofia vai ficar restrita aos grandes financiamentos, porque aí sim o negócio se consuma. Eu posso te assegurar que essa filosofia está sendo mudada, dirigida pelo próprio presidente da República. Nós temos lá um conselho que junta os três diretores, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil... Não, e tem alguém lá que deve entender de banco, que é o Luiz Buxiquem, né? O Buxiquem tem de banco. Ele foi... Bom, o Buxiquem é formado em administração de empresas na Getúlio Vargas. Ele subestime o Buxiquem. E repassa o Tesouro. Aliás, é uma coisa salutar que subsídio seja explícito e não acabe aparecendo na conta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem. Ele simplesmente recebe o subsídio do BNDES, que recebeu do Tesouro, e nós publicamos lá. Nesse descontingenciamento que estamos fazendo agora, tem lá uma conta de 200 milhões de crédito de subsídio ao crédito agrícola. Tudo muito claro. Mas o contribuinte paga a conta, né, ministro? O contribuinte paga a conta e recebe os benefícios de tudo isso. E aí a gente cai naquele problema, quer dizer, alguns setores são selecionados, lembrando a minha brasileira, para serem tratados com privilégios. E está indo muito bem. Está gerando riqueza para o país todo. O crédito agrícola no Brasil, o Modern Frota, que é um programa que dá subsídio para a compra de tratores e máquinas, aumentou a produtividade do setor agrícola, e aumentou essa produção fantástica, criou emprego, gerou um monte de riqueza. Olha, ministro, não diga isso de público, porque dá subsídio para a compra de frota, porque o governo norte-americano está de olho nessa entrevista aqui. O governo americano... E vai, os produtores de soja americanos estão de olho nessa entrevista aqui, vão pressionar o governo para acabar com esse subsídio. Os americanos não podem abrir a boca, porque a quantidade de subsídio que eles dão para a agricultura é um negócio vergonhoso. A nossa agricultura é muito mais eficiente. Se eles toparem a brincadeira, eles eliminam todo o subsídio lá, e nós eliminamos o quê? O nosso subsídio, perto deles, é uma cifra, uma merreca, uma coisa insignificante. Eles colocam bilhões de recursos, e a nossa produção por hectare já superou. Por exemplo, soja, a nossa produção por hectare de soja já superou a americana. Nós somos mais produtivos que eles e vão passar em tudo, suco de laranja, algodão, café. Eu diria que o Brasil é embatido em uma série de culturas. Esse dinheiro, esse subsídio é uma defrota, é por tempo limitado, ele está acabando. Nós acabamos de liberar a última cifra de 800 milhões no Conselho Monetário Nacional, tudo oficial, especificado, e a tendência dele é não ser renovada, mesmo porque a agricultura já tem lucros suficientes para poder se capitalizar, comprar equipamentos com seus próprios recursos. Mas deu muito certo, deve ser aplaudida, e o contribuinte não vai ficar triste. Ele tem aí um resultado palpável. Eu já te perguntava sobre o imposto de renda progressivo, aliás, o sistema tributário progressivo que o senhor mencionou, quer dizer, o sujeito que está te assistindo agora na TV, que paga 27,5% de imposto de renda, pode vir a pagar 30, 35, como está se falando? Quer dizer, isso está em estudo no governo, na receita, no planejamento? Olha, isso... Um sistema que transfira mais os... Não faz parte do projeto da reforma tributária, porque nós estamos tratando da reforma tributária só do que é lei. E isso daí seria infra... seria, digamos, depois a regulamentação dessa legislação. Mas faz parte do projeto do governo que tem? Faz parte, mas não tem uma proposta concreta. Não há uma proposta nesse sentido. Tem várias maneiras de você aplicar progressividade. Por exemplo? Por exemplo, ICMS desonerando a cesta básica e cobrando mais de produtos de luxo, ou de cigarro, ou de bebida, etc. Quer dizer, tem várias maneiras pelas quais você pode fazer isso. Então, não necessariamente pelo custo de renda. Não necessariamente pelo custo de renda. Ministro, durante boa parte desse programa, a gente ficou discutindo, no fundo, essa distância que tem entre o que a gente vê, o que é o curto prazo da economia, do juro alto e tal, com essa carta de intenções maravilhosa do crescimento, que evidentemente todos nós aqui gostaríamos muito que fosse executível, né? Que fosse prática. Eu só queria colocar um exemplo... Eu queria te contar com você, porque nós estávamos falando agora da produção da agricultura. Eu posso mencionar... Que são coisas que já estão aí, né? Quer dizer, a agricultura e a exportação, basicamente, vão responder para o crescimento do PIB esse ano. As exportações estão crescendo esse ano, como nunca cresceram nos últimos 10 anos. Com o câmbio a 13,50, sim, mas o câmbio não está mais a 13,50. Não, e vão continuar crescendo, porque não é só o câmbio que faz elas crescerem, porque houve aumento de produtividade. Sim. Está certo? Então, nós estamos realizando coisas já de imediato. Então, não são só planos... Não, mas, Lili, eu só te perguntar uma coisinha. Tem uma grande dificuldade, porque tem a ver, só tem a ver, depois você continua. Porque tem a ver com aquilo que ele acabou de falar. Nós vamos crescer 10% o aumento das exportações. 13% a previsão. 13%, o ministro fez a... 13% esse ano das exportações. Agora, se as estradas continuarem esburacadas, com essas crateras enormes, você anda por Mato Grosso, por Minas Gerais, é um escândalo. Se os navios continuam não podendo atracar no porto, porque não tem calado o suficiente, os portos não tem calado o suficiente. Então, quando é, a partir desse plano que o governo está lançando, quando, afinal, que a gente vai ter as nossas carretas deslizando pelas rodovias, pelas rodovias e os trens voltando a carregar a soja com eficiência, quando é que esse horizonte vai chegar? Então, você tocou num ponto muito importante, que, de fato, você não consegue ter um crescimento, aumento das exportações, sem melhorar a infraestrutura, a logística de transporte, que está em petição de miséria no país. São 10 anos que não se fazem investimentos na recuperação das estradas. Há estradas que foram reduzidas a buracos. Não são mais estradas, são grandes buracos que estão por aí. Então, nós estamos liberando, inclusive, uma verba extra para o Ministério dos Transportes, para um grande programa de recuperação de estradas no país. Ele tem quase que um bilhão de reais disponível no Ministério dos Transportes para iniciar um programa de recuperação, porque também não dá para recuperar tudo de uma vez só. Então, vamos recuperar as estradas em pior estado, emergenciais, vamos terminar algumas grandes rodovias, a Fernão Dias, a Regis Bittencourt, o corredor do Mercosul, a ligação Norte-Sul. Isto é um tema prioritário. Se você ler esse plano plurianual, ele vai dizer que uma das prioridades é diminuir a vulnerabilidade externa e, portanto, aumentar as exportações e saldo comercial. A segunda é a infraestrutura, fazer investimentos de infraestrutura sem os quais a economia não cresce, o saldo comercial não se viabiliza, o turismo não aumenta. E, então, essa realmente é uma... Seria um ponto de estrangulamento caso não fosse atacado. E também a questão de energia elétrica também faz parte da infraestrutura. Já de imediato. Já isso já está sendo atacado de imediato. Então, eu estou te dizendo que no orçamento do Ministério dos Transportes, agora existe disponibilidade de cerca de um bilhão de reais. O ministro Anderson Adalto está agora começando a licitar, a chamar as empreiteiras para fazer a reparação, a recuperação de vários milhares de quilômetros no Brasil todo. É um plano imediato. É um ministério que talvez teve a maior liberação de recursos agora nesse descontingenciamento que ainda não foi anunciado. Ministro, o nosso tempo é que está acabando. A última pergunta é do João Carlos. Um minuto, João Carlos. Eu só queria concretizar aquele negócio que eu estava falando, a distância entre o curto prazo e o longo prazo. E eu queria citar um exemplo. O senhor mesmo disse aqui que a inflação está caindo. Aliás, todos os índices mostram isso. E, no entanto, o Banco Central manteve a taxa de juros apesar do apelo do Zé Alencar e do próprio declaração do senhor que 20 dias antes disse que sentiu um cheirinho de queda de juros no ar, certo? Então, eu queria saber, na verdade... De juros não, de inflação. De inflação, de juros também. De inflação. Mas, enfim, eu gostaria de saber o seguinte, todas as medidas que são adotadas os governos são adotadas em determinadas circunstâncias e determinadas lógicas. E até agora tem para haver eleixido sempre a lógica do curto prazo, da manutenção do que está aí. Quer dizer, quando é, na verdade, que vai se poder trafegar para isso? Quando a gente imagina, por exemplo, também não há tanta distância. O Armírio Fraga estava com juros de 18% lá em 2000. A taxa de crescimento da economia foi em torno de 3%. Quer dizer, isso também é uma volta ao passado. Não há uma mudança geral da política econômica que teve com o Fernando Henrique. A mudança fundamental é, por exemplo, a redução da vulnerabilidade externa, que não era uma preocupação do governo anterior. O governo anterior não se preocupava com isto, achava que a coisa se equilibraria espontaneamente. Isto muda totalmente a dinâmica, porque nós não vamos mais estar sujeitos à instabilidade causada de fora, pelo menos não nessa magnitude. A queda da taxa de inflação é uma realidade. Isto está se consolidando e eu diria que, em breve, o Banco Central vai poder baixar a taxa de juros. E aí começa o novo exemplo. O Banco Central avaliou que não era ainda o momento de fazer isto, mas ele saberá avaliar o momento preciso. Eu acho que não está distante. O que eu constato é que a inflação está caindo, mesmo que não caia de uma forma linear, ela faz alguns zigue-zague, mas ela está na direção certa. Então, isso me deixa tranquilo para o fato de que o Banco Central, em breve, não sei isso... A paciência está chegando ao fim, né? A paciência, veja, infelizmente, esse é o timing necessário. Não podemos cometer responsabilidades. A inflação, se você fizer uma pesquisa de opinião, acho que ninguém quer a volta de inflação no país. Não podemos correr esse risco. O Brasil esteve num risco muito elevado no ano passado. Mudança de governo é um momento muito delicado. Então, você precisa tomar cuidado nas medidas que você toma. Não pode arriscar e jogar fora aí essa estabilidade que você conseguiu, essa confiança. Então, você tem que ser prudente, né? Às vezes, é melhor esperar mais um mês, 45 dias, do que tomar uma medida precipitada que você tem que voltar atrás em seguida. Ministro Guido Mantegui, muito obrigado pela sua entrevista. Boa sorte na sua empreitada. E nós vamos estar aqui, com o compromisso da Rede Pública de Televisão, acompanhando o trâmite desse novo projeto que a gente mal esboçou aqui. Eu agradeço aos nossos entrevistadores. é você que está em casa e nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana. Até segunda.